Quero trazer uma palavra de paz para o teu coração no dia de hoje, que o Espírito Santo possa te tocar, que Ele te revele os maus caminhos que você tem escolhido traçar e te ajude a vencer esses maus caminhos, caminhos de morte, caminhos de dúvida, caminho de medo, caminho de perdição. A palavra do Senhor, ela nos serve como um espelho e esse espelho nos revela os nossos erros. Esse espelho, assim como o espelho lá no nosso quarto, no nosso banheiro, Ele tem apenas o papel de nos mostrar onde nós estamos errando, onde está precisando de um conserto. Não é assim quando você se olha no espelho? Eu gosto sempre de lembrar disso. Quando eu olho no espelho, eu ajeito meu cabelo, eu vejo onde está borrada a maquiagem, eu vejo se tem alguma coisa suja no olho, se tiver a gente limpa. Às vezes a gente comeu e a boca estava suja, a gente limpa. Principalmente mulher é o cabelo, né? O cabelo está desarrumado. Quem arruma é o espelho? Não. Quem arruma é a gente. A palavra de Deus, ela faz isso. Ela nos mostra o caminho. E a gente vai arrumando. E o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, Ele, o Dono da Palavra, Ele nos fortalece para nós organizarmos onde estamos errando. Saiba que o Todo-Poderoso, Ele te auxilia a você organizar os seus caminhos maus. Tem muita coisa que precisa de conserto, muita! Se você acha que você está bem, você já começou errando. Tem muita coisa que Deus quer organizar em você para te dar vitória. Então vamos aqui meditando na palavra, fazendo os nossos exercícios espirituais para que Deus, Ele possa nos mostrar os caminhos. Eu quero convidar você a ler em Gálatas, no capítulo 6, e o versículo de número 9. Nos diz assim a poderosa palavra do nosso Deus. Louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, eu gostaria de, nessa palavra, deixar Deus tocar o seu coração, que você deixasse o Espírito Santo tocar o seu coração. Nesse tempo que nós estamos vivendo, e que você sempre entendesse que você não consegue se Deus não estiver com você. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que eu não devo me cansar de fazer o que é certo. De fazer o bem. Talvez você diga, irmã Clarissa, mas eu faço o bem e as pessoas só fazem o mal comigo. Eu tenho feito tanto o bem para as pessoas, mas eu não tenho recebido o bem. E eu quero dizer a você que a sua essência não deve mudar por conta das pessoas. A maldade do mundo, ela não pode alterar a sua essência, quem você é e o que você sabe que é certo. Se você não tem tido uma devolutiva positiva das pessoas, no qual você tem praticado bem para com elas, continue praticando bem. Faça o que é certo. Faça como para o Senhor, não como para os homens. A Bíblia diz que é com mais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus e não se importe o que os outros pensam ou o que os outros façam em relação a você. Entenda. Entenda que você nasceu para vencer. e os vencedores são diferentes dos perdedores. E se você quer ser diferente, você precisa tomar atitudes diferentes. Uma das coisas que nos faz perder a batalha aqui nessa terra é quando a gente se cansa e começa agora a querer desistir da nossa jornada espiritual. Eu quero que você medite comigo nessa palavra porque se tem uma ferramenta que Satanás, ele usa, ele usa e ele gosta de usar porque é uma ferramenta muito eficaz, essa ferramenta é o desânimo. Sabe por quê? Porque existem muitas outras formas que a gente identifica o agir do inimigo. Mas o desânimo, a gente fica meio que em dúvida será realmente uma ação do inimigo ou é algo proveniente de mim. e o diabo ele gosta muito de usar essa ferramenta para para fazer com que eu, com que você percamos a batalha aqui. Ele nos desanima de muitas formas porque o desânimo nos torna fracos e a fraqueza nos leva a doença espiritual e a doença espiritual nos leva a morte. Entenda aqui o que Deus quer falar com você. Ele está dizendo assim, quando você se cansa e se entrega, você perde a batalha. E Deus, ele é o mais interessado em fazer com que você vence essa batalha. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você no dia de hoje. Deus está dizendo assim, meu filho, eu te chamei para você vencer essa batalha. Mas você está cansado, desanimado e você está se entregando e dessa forma você vai perder. Escute aqui, abra bem os seus ouvidos espirituais, o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você no dia de hoje. e ele te chamou nesse momento para estar aqui ligado nesta live na rádio onde quer que você esteja me ouvindo agora, porque ele quer virar uma chave na sua vida. Ele quer que você desperte para algo que outrora você não havia despertado. Ele quer que você entenda coisas que você em outro momento não havia entendido. Deus está dizendo assim, quem está cansado, desanimado não chega a lugar algum. Só que ele está dizendo também tem ânimo para você, tem renovo para você, tem fortalecimento para você, tem sabedoria para você que se sente com falta de sabedoria. Tem coragem para você que se sente com medo, o que você precisa eu tenho, diz o Senhor. Você só precisa buscar na fonte, você só precisa ir no lugar certo, quem sabe você ouviu ou está ouvindo essa palavra e diz assim, eu não tenho mais força, eu já me cansei de fazer o que é certo, eu já me cansei de fazer o bem, eu já cansei de persistir, de continuar, Deus está dizendo assim, se você se cansa e desanima, você perde a batalha e eu tenho certeza que você não quer desistir do que Deus tem pra você, eu não tenho dúvida que você não quer desistir do que Deus tem pra você, então primeiro você precisa reconhecer esse cansaço espiritual, amado amado amada nós vivemos num tempo onde esse esgotamento é uma realidade e eu não estou falando do cansaço físico eu não estou falando aqui do cansaço mental eu estou falando de algo muito mais profundo que está impedindo muitos de alcançar de avançar no seu relacionamento com Deus de se dedicar ao propósito que ele tem você sabe que Deus ele tem um propósito com você não sabe diga assim eu sei será que você pode dizer eu sei que Deus tem um propósito comigo porque tem muita gente que nem nisso consegue acreditar quantos estão me ouvindo que quando foram se sentiram perguntados em relação a isso ficaram ainda titubeando dizendo eu não sei realmente se eu tenho um propósito porque não sabem absolutamente o que é um propósito acha que o propósito de Deus é apenas para pegar o microfone e pregá-la na igreja o propósito de Deus é que eu cante eu não sei cantar eu sou desafinada que eu pregue eu não sei pregar eu não tenho uma oratória o propósito de Deus é isso é aquilo está rotulando os propósitos de Deus com missões que Deus dá no ministério na casa do Senhor não não entenda Maria mãe de Jesus ela não pregava ela não cantava na igreja o propósito dela foi gerar o filho de Deus talvez você vive rotulando os propósitos achando que propósito é só isso é só aquilo a irmã fulana assim ela tem um propósito ela se levanta lá no círculo de oração ela profetiza a irmão Cicrano ele prega dentro do ônibus onde ele vai ele tem um propósito eu não tenho propósito olha você tem propósitos Deus ele não chama ninguém sem propósitos para cada um destes eu não sei o que é que Deus tem para você mas tem muita coisa a Bíblia diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram e nem a mente humana imaginou o que Deus preparou para nós fala do futuro da eternidade e fala também do presente teu propósito ele é grande aí dentro da sua casa você mãe grande é o propósito de Deus aí com teus filhos no teu casamento no teu ambiente de trabalho na igreja enfim por onde você por onde você vai as pessoas que você convive e você não pode se cansar de fazer o bem pois esse é o propósito maior de Deus para você e a partir do momento que você diz assim ah eu me cansei eu me cansei de crescer eu me cansei de continuar avançando eu repito você está dizendo assim eu desisto de vencer eu desisto mas Deus está dizendo a você eu não te chamei para você desistir o que eu tenho para você é muito melhor e muito maior do que aquilo que você planejou aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus povo de Deus está aqui escrevendo eu sei que Deus tem um propósito em minha vida eu creio que Deus tem um propósito em minha vida pois bem já tem muita gente aqui escrevendo e eu gosto de firmar esse pensamento quando a gente está pregando para que você não venha se esquecer pois bem você já entendeu que tem um propósito um objetivo que tem algo para Deus realizar através de você meu amado minha amada vamos aqui caminhando nessa mensagem a mensagem de hoje é perseverando no propósito como vencer o cansaço espiritual primeiro eu já falei você precisa reconhecer que está cansado deixa eu ler aqui lá em Mateus no capítulo de número 26 eu vou ler a partir do versículo 36 então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a ficar triste e angustiado então lhes disse a minha alma está profundamente triste em uma tristeza mortal fiquem aqui vigiem comigo indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou meu pai se for possível afasta de mim esse cálice contudo que não seja como eu quero mas como tu queres depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora perguntou a Pedro vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca o que que aconteceu aqui deixa eu explicar para você o que que aconteceu aqui nessa nessa passagem Jesus sabendo do que iria do que iria vir da sua missão aqui na terra deixando o céu deixando a majestade deixando o seu lugar de conforto o esplendor da sua glória Jesus veio à terra e ele sabia como Deus o percurso da sua história tudo que ele iria passar e agora ele estava ali aflito triste angustiado e ele sabia que ele só vencia essa angústia essa aflição por intermédio da oração era uma coisa que Jesus como homem ele sabia que ele só vencia os seus sentimentos ruins que ele só vencia tudo que lhe afringia conversando com Deus deixa eu falar aqui uma coisa já para você Jesus sabia que precisava orar sendo ele filho de Deus e você acha que você pode passar um bom tempo da sua vida sem oração você está perdido é por isso que você quebra a cara tantas vezes é por isso que você tantas vezes escolhe escolhe mal é por isso que as decisões que você faz são decisões que te levam para lugares que você não gostaria de estar é por isso que muitas vezes você se encontra numa posição difícil que você se encontra ali meio que numa num lugar meio que encurralado porque você escolhe fazer do seu jeito escolhe ir pelo caminho que você decidiu e decidiu sem a aprovação de Deus sem estar alinhado com ele sem oração Jesus todas as vezes que ele se sentia entristecido angustiado ele subia ao monte para orar e aqui estava Jesus subindo para o Getsemane e ele chama Pedro e ele chama ali mais dois discípulos filhos de Zebedeu e ele diz vamos orar comigo ele estava ali no momento de angústia profunda e ele fala minha alma está profundamente triste estou sentindo uma tristeza mortal estava perto da crucificação imagine se você ali com Jesus o próprio Jesus o filho de Deus dizendo o seu nome é como se Jesus chegasse para mim e dissesse Clarissa vamos ali comigo no Getsemane que eu estou sentindo uma tristeza mortal aí eu vou com Jesus mas quando Jesus começa a orar ali a chorar eu eu simplesmente cansada durmo é como se eu dissesse ó Jesus aí a bronca é tua quem vai ser crucificado é o Senhor não sou eu o reino é teu a responsabilidade é tua não é minha então fica aí com os teus problemas que eu estou aqui com os meus eu que não tenho problema eu vou dormir foi mais ou menos aqui o que aconteceu Jesus prostrado com o rosto em terra orando dizendo pai se for possível afasta de mim esse cálice e os discípulos não conseguiam sentir a dor que Jesus estavam sentindo nem um pouco nem um décimo daquela dor eles estavam cansados e dormiram porque meu amado minha amada quando a gente está cansado e a gente consegue sentir a aflição de algo a gente consegue sentir a urgência de algo a gente perde o sono na hora não é verdade imagine se você é muito cansado mas você está dentro de uma casa que está que está pegando fogo será que você vai dizer ah eu estou muito cansado eu vou dormir não você consegue olhar aquela casa pegando fogo e você sabe que você precisa fugir daquela casa e precisa encontrar força onde não tem força você precisa extrair força da sua fraqueza e eu vejo muitos nesta manhã enquanto eu prego eu vejo muitos que estão vivendo dentro de uma casa que está pegando fogo a sua casa está vivendo um verdadeiro incêndio mas você diz assim eu estou cansado eu vou dormir e as chamas ardendo as tuas filhas os teus filhos sendo consumidos por essas chamas você por mais que entenda que precisa se levantar e resgatar a sua família você escolhe continuar aí no seu lugarzinho de conforto por quê? porque você precisa descansar você precisa dormir vivendo e se entregando ao cansaço espiritual quando Deus diz assim se levanta e age se levanta se movimenta vai orar pela tua casa vai salvar esse teu casamento buscando auxílio divino auxílio espiritual aí você diz não eu não tenho forças pra isso eu estou cansado aleluia mas Deus está dizendo hoje nós vamos juntos mudar essa história eu tenho propósitos e você você não vai continuar se entregando a esse cansaço porque eu sou a tua força quando Jesus volta ali agora e ele olha os discípulos dormindo ele fica entristecido ele fica ele fica de certa forma atordoado dizendo gente nem um orinho vocês puderam orar comigo que é isso será que vocês não estão percebendo que eu chamei vocês para um propósito Deus estava dizendo a você hoje minha filha será que você não consegue perceber que eu te chamei para um propósito que exige de você dedicação será que você não consegue perceber que você não pode se entregar para fazer o que você quer fazer será que você não consegue perceber que eu te chamei não foi para você se entregar para você baixar a cabeça para você ficar falando ou pensando em desistir Deus permanece falando com muitos que nesse momento ouvem a Rádio Novas de Paz e ele diz assim eu te chamei para algo muito maior do que você imagina e esse cansaço não pode continuar te dominando você precisa vencer todos os dias um gigante que há dentro de você mesmo é o gigante do desânimo é o gigante do cansaço é aquele gigante que lhe faz optar pelo mais confortável pelo que não te põe medo que te faz optar pelos caminhos mais fáceis mais largos mas que levam para a perdição aleluia 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 escuta o que Deus está falando com você você não pode ser este discípulo que na hora que mais Jesus precisa de você você escolhe dormir você escolhe o mais confortável você escolhe o mais quentinho você escolhe aquilo que é mais fácil para você não olha Deus falando para você minha filha meu filho eu quero honrar a tua fé agora revela a tua fé mostra a tua fé e são nos pequenos detalhes que você revela quem você é amado amada do Senhor Jesus quando chama os discípulos naquele momento ele diz assim olha vocês precisam perceber entender reconhecer que o Espírito está pronto só que a carne a carne é uma desgraça a carne ela é fraca você sabe o que Jesus está querendo dizer aqui ele está querendo dizer assim olha lá no seu íntimo lá dentro de você você sabe o que você precisa fazer só que a tua carne a tua carne ela é terrível ela não te deixa fazer o que você sabe que precisa fazer olha que confusão da cebola é você lá dentro dizendo assim eu sei o que é certo mas no fim o meu corpo não me deixa fazer o que é certo é igual quando a gente começa já a chegar numa certa idade só para explicar isso aqui a gente por exemplo um bom jogador de futebol porque o jogador de futebol ele quando vai chegando com 35 anos ele já não pode continuar jogando eu acho que é 35 para os 40 anos por quê? porque a mente dele pensa de uma forma mas o corpo não responde mais por conta da idade o jogador ele pensa assim eu vou dar um drible aqui eu vou jogar para cá eu chuto para lá e quando ele chuta ele chuta já não chuta com o mesmo reflexo com a mesma força com o mesmo impulso com a mesma energia de um jovem de 25 anos ou seja a mente pensa de um jeito e o corpo responde de outro jeito é mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui o espírito está pronto mas a carne é fraca é mais ou menos o que o apóstolo Paulo disse miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte eu sei o que é certo mas quando eu quero fazer o que é bom eu não faço mas quando eu quando eu não quero fazer o que é ruim aí eita que eu misturei foi tudo agora aquilo que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero fazer isso eu faço pronto agora eu falei certo ou seja eu sei o que é certo a teoria está ok porém quando eu vou fazer eu não faço é isso que Jesus está dizendo olha você precisa ter muito cuidado com a tua carne porque você pode entender que você tem que fazer o certo mas no fim você não faz quem sabe Pedro e aqueles dois discípulos estavam ali entendendo que precisavam orar mas no fim eles não oraram eles dormiram ei mãe acorda ei esposa marido acorda acorda para esse incêndio que a tua casa está vivendo você já percebeu as chamas você já percebeu o perigo você sabe que você precisa agir mas você está cansado e escolheu dormir essa é a realidade mas hoje Deus ele te saculeja Deus hoje ele te faz movimentar e ele diz acorda eu providenciei esse momento esta mensagem esta palavra para te despertar desse sono a tua família é bênção eu quero fazer coisas grandes agora acorda acorda quantas vezes a gente não se distrai dessa forma assim como os discípulos a gente tem disposição para ir até o Getsemane com Jesus a gente entende por partes mais ou menos o que está acontecendo sim eu sei o propósito muitos afirmaram aqui até digitaram no canal do Youtube Rádio Novas de Paz disseram assim eu sei que Deus tem um propósito comigo mas quando vão até o Getsemane dormem Deus está dizendo toma um banho de água fria não se deita fica em pé pula faz o que for necessário fazer mas não dorme não dorme porque você precisa estar em oração e vigilância o cansaço espiritual não pode te paralisar agora deixa você entender porque isso acontece porque você está sobrecarregado com a pressão do dia a dia você deixa as coisas que estão lá fora dominar você você deixa a sua agenda dominar você te enlouquecer quem sabe as pequenas coisas do dia que você precisa fazer estão te deixando extremamente ansioso você lembra que você tem que fazer algo simples isso já faz o teu coração bater mais forte cuidado cuidado você não pode deixar a sua agenda te dominar e eu estou falando da agenda simples não estou falando da agenda de um grande empresário de um político de uma pessoa extremamente comprometida não estou falando daquela tua agenda simples de organizar uma casa de levar as crianças para a escola de enfim coisas do teu trabalho não estou falando de nenhuma novidade não quantos estão se deixando dominar por isso e estão vivendo sobrecarregados pressionados meu amado minha amada deixa eu falar aqui uma coisa para você Deus te sustentou até hoje ele vai dar um jeito daqui para frente você não precisa sentir pavor em relação ao futuro o futuro pertence a ele ele cuidou de você até hoje dia 11 de novembro de 2024 eu não sei quantos natais natal não sei como é o plural de natal acho que é natais não sei nem se existe plural quantos dezembros você já passou eu não sei mas todos eles foram cuidados por Deus ele vai cuidar de mais um de mais um final de ano de mais um início de ano ele vai cuidar de cada detalhe ele vai te dar sabedoria ele vai te auxiliar em tudo você não vai ficar sobrecarregado mais uma vez por coisas que Deus sempre resolve para você você está entendendo? você só precisa estar em alerta você só precisa não dormir não entregar aquilo que Deus colocou na tua mão mas quanto as demais coisas o Todo Poderoso está tratando cuidando zelando por você e você não vai ficar aí paralisado cansado espiritualmente deixa eu falar aqui em Jesus ele olha para você e ele entende que você está cansado mas ao mesmo tempo ele chama você a perseverar ele diz assim continua não deixa o inimigo usar essa estratégia com você para te afastar de mim diz o Senhor você está ouvindo você está entendendo o que Deus está falando ele está dizendo aqui mais uma vez meu filho Senhor não deixa o inimigo usar essa estratégia do desânimo para te afastar de mim porque afastado de mim você não me ouve afastado de mim você não me sente afastado de mim você toma as piores decisões afastado de mim você perde a batalha hoje é dia de você dizer Senhor eu quero voltar a nossa comunhão eu reconheço que eu estou cansado mas eu não vou continuar me entregando eu quero Senhor Deus reatar a nossa comunhão aleluia Deus está dizendo aqui não nos cansemos de fazer o bem não nos cansemos você não pode se cansar de fazer o que é certo o que é correto primeiro se você já não está fazendo o que é certo o que você deveria fazer você precisa reconhecer que você se cansou e tem muita gente cansada que ainda não reconheceu tem muita gente cansada que fica justificando eu não faço mais porque eu não faço mais o bem eu desisti parar de crescer espiritualmente parar de ir para a igreja parar de fazer o que é certo parar de dar bom testemunho porque fulano me acusou porque ali aquelas pessoas foram más para comigo por causa disso por causa aquilo são tantas as justificativas e aí eu desisti de fazer o bem eu vou vivendo a minha vida fingindo que está tudo bem não não está tudo bem Deus ele diz a você nessa manhã não está tudo bem reconheça o seu cansaço reconheceu entendeu que você está cansado aí Deus ele vai agora e fala comigo e com você lá em Isaías no capítulo de número 40 e o versículo de número 31 segura aí que nós já vamos orar já estou finalizando a mensagem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam muitos desanimam porque não estão mais esperando no Senhor esperaram por um tempo mas não aconteceu do jeito que queria e agora se cansaram quem sabe você que ouve essa mensagem você esperou muito que algo acontecesse você orou por alguma coisa e nada mudou você olha hoje com seus olhos e você diz assim eu oro e só piora eu oro e as coisas não acontecem eu até jejuei e nada aconteceu então eu eu desanimei ah eu eu estou até hoje fazendo tudo certinho e as coisas não não caminharam do jeito que eu imaginei eu escolhi eu escolhi então confiar nas coisas que eu posso fazer e não confiar em Deus você está enlouquecendo por isso escuta porque você ainda não entendeu você não viu as coisas caminharem do jeito que você queria presta atenção aqui fugiu do seu controle e você agora escolheu confiar no que você pode fazer porque o que você pode fazer você vê você toca você sente e o que Deus faz você não vê nem toca nem sente aí você agora tomou a responsabilidade pra você pra dar certo você você disse agora sou eu quem vou fazer porque eu posso ver eu posso tocar e eu posso sentir aí Deus diz assim você vai quebrar a sua cara é por isso que você está sobrecarregado é por isso que você está enlouquecendo é por isso que você já não está mais dormindo bem é por isso que você está dando coice em todo mundo é por isso que você está andando irritado é por isso que você está com esse mau humor porque você quer confiar no que você pode fazer no que você pode ver tocar e sentir e aí você tomou a responsabilidade de Deus pra você escuta filho filha amada é hora de você hoje dizer senhor o que eu preciso fazer eu tenho que fazer mas o que eu não posso fazer toma está nas tuas mãos é hora de você dizer assim senhor eu me levanto pra fazer o que eu posso fazer eu tenho que orar então eu vou continuar orando mas mudar o coração de alguém eu não posso mudar sabe que você pode estar orando por alguém e até hoje aquele coração permanece endurecido e por não ver esse coração amolecendo você quer quebrar o coração dessa pessoa e você não vai quebrar o coração dessa pessoa quem vai quebrar o coração dessa pessoa é Deus você só pode orar jejuar por ela você só pode dar bom testemunho você só pode aí viver a sua vida em conformidade com a palavra quebra de Deus no demais quem vai fazer é o Senhor no tempo dele mas muitos porque não estão vendo esse coração sendo quebrado estou dando um exemplo querem quebrar o coração aí vai pega aí ferramentas que não quebram corações para quebrar corações você vai criar um problema maior do que o problema que já existe Deus fala com você no dia de hoje tem uma promessa da colheita agora você precisa perseverar e aguardar o tempo do Senhor veja o que diz veja como a palavra de Deus é profunda ela diz assim os que esperam no Senhor renovam as suas forças minha amada você está cansado está sem força porque você está querendo fazer a parte de Deus você não está esperando nele esperar no Senhor é você confiar que aquilo que está fora do teu alcance aquilo que você não pode fazer Deus faz você está entendendo você está entendendo que você não pode viver olhando para as dificuldades e trazendo ela para a sua responsabilidade dizendo assim ah isso sou eu que tenho que fazer eu tenho que fazer tudo é por isso que não tem mais força é por isso que você está aí nesse estágio de cansaço extremo porque você não foi feito para realizar o impossível Deus ele colocou um limite Deus colocou um limite no mar Deus colocou um limite no movimento da terra Deus colocou um limite em tudo aqui mas você acha que você não tem limite você é mãe você quer ter o controle 100% dos seus filhos você é esposa e você quer ter o controle 100% do seu marido até o humor dele você quer controlar você quer controlar você quer controlar tudo você quer controlar o que ele fala você quer controlar o que ele pensa nossa cuidado aí fica esgotada aí Deus está dizendo assim espera em mim ô minha filha aí Deus diz assim voam alto como águias aí você fica aí igual uma galinha vai lá no puleiro bate as asas se cansa e tenta voar como águia e não consegue porque você tem limite correm e não ficam exaustos você sabe o que é correr e não ficar exausto é saber correr é ter preparo para isso um atleta ele corre claro com limite que ninguém vai viver uma vida correndo mas ele corre uma longa distância sem ficar exausto uma distância que eu não consigo correr um terço dessa distância sem ter cãibra na perna sem ter um até um desmaio porque eu não tenho preparação eu não sei correr ai Deus diz assim olha os que esperam no Senhor eles sabem correr eles correm não ficam exaustos isso é muito profundo que Deus fala com você nessa manhã ele diz assim eu quero te ensinar a correr minha filha só espera em mim você quer correr do seu jeito que desmantê-lo é esse você quer fazer no seu molde você quer fazer como você acredita que tem que ser feito Deus te chama para descansar e dizer assim eu quero te ensinar eu quero te ensinar a voar alto como águia eu quero te ensinar a correr e não ficar exausto eu quero te ensinar a ter força renovada para você andar e não se cansar olha que coisa linda o problema é que a gente é muito impulsivo ai eu vou começar a orar você quer orar uma hora duas horas por dia e depois você diz não adianta não quero mais orar você age como um adolescente espiritual ah eu vou jejuar uma semana jejua uma semana e passa dois anos sem jejuar porque desistiu da vida espiritual por que? porque os resultados não aparecem de imediato meu amado a semente plantada ela precisa de um tempo para germinar a colheita daquilo que você espera e busca em Deus ela vem no tempo certo também e Deus ele promete olha eu te ajudo filho eu te ajudo filho no percurso só não desiste só busca ser constante persistente cada momento com Deus é uma sementinha plantada vai plantando mesmo cansado você vai vendo que Deus ele vai renovando as suas forças se você não desistir ele te dá força ele te dá o fôlego que você precisa para continuar ah Deus está falando com você agora continua esperando esperando fazendo só a tua parte a minha deixa que eu faço e faço muito bem aleluia glória a Deus você já entendeu já reconheceu que você está cansado espiritualmente reconheceu entendeu por que? porque você está querendo correr despreparado porque você está querendo ver logo o resultado e você não consegue não consegue ver porque você tomou a rédea de Deus e quer fazer do seu jeito aí você se cansou você quer assumir responsabilidade que não é sua aí você se cansou você já reconheceu você já entendeu também que Deus ele tem promessas para você promessas de colheita contanto que você coloque cada coisa no seu lugar o que é seu o que é de Deus o que você tem que fazer o que Deus tem que fazer contanto que você entenda que a colheita ela tem um tempo determinado você só precisa plantar aleluia aleluia meu amado minha amada já estamos caminhando aqui para orar mas olha o Senhor Jesus ele nos chama lá em 11 e 28 de Mateus vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus ele está dizendo a você pare de buscar descanso nas coisas erradas como assim Clarice eu entendi que Jesus ele está dizendo que eu devo descansar nele eu já entendi que eu tenho que descansar nele agora onde que eu tenho buscado descanso em coisa errada eu acho que não pois bem tem muitos que buscam descanso buscam esse alívio nas suas redes sociais no seu celular você já percebeu que quando você está muito ansioso você não larga a tela do seu celular não estou generalizando mas a maioria se comporta dessa forma você fica lá no seu celular porque quando você está diante dessa tela você desliga das coisas daqui é como se fosse uma verdadeira droga você passa ali a tela do seu celular lá naquele feed do Instagram do Facebook eu não sei qual sua rede social favorita do Youtube e você assiste aqueles vídeos que lhe distraem você analisa a vida das pessoas e aquilo ali lhe deixa de certa forma desligado do mundo real da verdade do que você passa dos seus compromissos e acima de tudo do seu relacionamento com Deus você desliga como se você estivesse usando uma droga e quanto mais ansioso quanto mais pressionado você está e se sente mais você consome conteúdo virtual e você precisa desse alerta nessa manhã pare de buscar descanso nisso é hora de rever o seu comportamento danoso o seu comportamento negativo o seu comportamento que traz consequências terríveis Deus está dizendo busque descanso em mim eu sei que isso exige realmente dedicação foco isso é uma briga é uma guerra é uma guerra para você mudar o comportamento mudar comportamento não é fácil mudar comportamento é um verdadeiro desafio mas o Senhor exige de você mudança de comportamento eu estou falando das telas mas muita gente busca esse descanso na bebida o problema é que a gente só fala de coisas de pecados clássicos a bebida a prostituição mas quantos estão envolvidos em pecados de coisas que se tornaram pecado como eu falei aqui o vício nas telas o vício na comida eu busco descanso na comida então eu vou lá e vou tomar aquele sorvete mas eu tenho que tomar um sorvete de verdade eu tenho que comer um pote de sorvete aí acha descanso ali por 15 minutos enquanto o açúcar está bem alto no sangue você tem um sentimento de recompensa e daqui a pouco volta dentro de você aquele turbilhão de sentimento ruim aí eu vou encontrar descanso nas minhas amizades eu vou lá vou conversar vou fofocar bem muito eita como é bom fofocar falar da vida dos outros aí você vai lá e fala coisa que aconteceu e coisa que não aconteceu também ouve coisa que aconteceu e coisa que não aconteceu também fica lá intoxicado de conversa ah meu Deus que mal que aquilo faz em você que mal que aquilo faz em mim cuidado foge disso sai dessa esse comportamento negativo é péssimo pra tua vida pro teu futuro pra tua família só te desgasta mais aí Jesus faz larga esses negócios larga isso vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado ei tem alívio tem alívio lá no teu quarto tem alívio lá naquele cantinho com Deus pra você se ajoelhar se humilhar na presença do Senhor falar com Ele ler a palavra ouvir a palavra eu não sei como é que você entende que é melhor mas tem alívio ali 24 horas por dia a hora que você bem entender a hora que você quiser você não precisa marcar horário muito menos Deus precisa disponibilizar horário na agenda dele pra você é quando você quiser Ele é a nossa fonte de descanso aí Ele diz olha só tem paz aqui só tem alívio aqui só tem alívio na oração na adoração é aqui que o teu fardo se torna leve é aqui que eu te ajudo a carregar aquilo que pra você é insuportável de carregar aleluia aleluia aí o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios pra gente finalizar e orar por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno aleluia meu amado minha amada quando você se sentir cansado lembre-se que Deus está ao seu lado e tudo isso que você está vivendo vai te ensinar muitas coisas só permaneça firme pare de ficar carregando pesos que não são seus pare de ficar se entregando porque você está cansado não pelo fardo que Deus permitiu que você carregasse você está cansado por coisas que você decidiu controlar e não consegue e Deus está dizendo deixa comigo deixa comigo fixa o teu olho não naquilo que se vê mas no que não se vê será que você pode nesse momento por alguns segundos fechar os seus olhos aí onde você está e você pode dizer assim Senhor eu confio no que eu não vejo Senhor eu confio no que eu não vejo eu confio no que eu não sinto eu confio no que eu não toco aleluia glória a Deus é isso que Deus quer de você que você descanse a palavra de hoje foi sobre como vencer o cansaço espiritual olha eu sei que essa caminhada aqui na terra que Deus tem para cada um de nós ela por muitas vezes se apresenta difícil mas isso é porque nós escolhemos olhar para ela com o nosso olhar humano e Deus hoje ele te faz um convite ele diz olha para essa jornada com teus olhos espirituais olha olha eu te sustentando minha filha olha a minha proteção olha com os olhos espirituais olha os anjos Deus ao redor de você ao redor de você que eu coloquei para te proteger de todo o mal olha a sabedoria que eu te concedo para você escolher o que é certo olha a alegria que eu ponho no teu coração bem diferente da alegria passageira das pessoas daqui olha para mim diz o Senhor eu cuido daquilo que você não pode cuidar eu faço aquilo que você não pode fazer eu uso pessoas que você nem imagina para te dar vitória eu uso acontecimentos ocasiões eu sei encaixar as peças eu sei colocar as coisas no lugar aquilo que você está quebrando a cabeça e tentando colocar no lugar deixa comigo deixa nas minhas mãos porque sou eu quem vou fazer não é você apenas faz o que você sabe fazer apenas se levanta e se dedica ao teu crescimento espiritual se dedica a leitura da palavra se dedica a oração se dedica a consagração se dedica a viver uma vida diferente das demais coisas eu cuido quem vai quebrar o coração do teu esposo dos teus filhos do teu patrão das pessoas que convivem com você sou eu quem vai libertar não é você com os seus discursos com os seus sermões quem vai libertar sou eu quem vai abrir aquela porta que está fechada há tanto tempo não é você sou eu aleluia apenas descansa descansa e não desanima e quem fala é o todo poderoso assim o as as Tchau, tchau.